A Marinha do Brasil, no contexto da Operação Taquari 2, assumiu a responsabilidade de reparar a extensão vital para a cidade. A equipe trabalhou incansavelmente, demonstrando profissionalismo e competência em cada etapa do processo. Dirigindo-me aos agridos militares, marinheiros e fuzileiros navais, relembro um célebre sinal do Almirante Barroso, na Batalha Naval do Riachuelo. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Tenho a certeza de que os senhores cumpriram o vosso. O que os senhores fizeram hoje aqui, ao longo dessas semanas, pelo inspeitamento dessa escola, traz um sentimento de orgulho muito grande para todos nós. A Prefeitura de Boaíba e os empresários locais também desempenharam um papel crucial nesse esporte. Conheceram recursos e apoio logístico essenciais, demonstrando um compromisso inabalável com a educação e o bem-estar de nossa comunidade. Pessoal, de desta maneira, o nosso muito obrigado a todos, a todos que contribuíram para que essa escola pudesse, hoje, estar sendo restabelecida para o início das aulas dos nossos queridos alunos. A Escola Municipal Santa Rita de Castro está pronta para acolher novamente nossos estudantes, professores e funcionários. As salas de aula, uma vez vazias, agora estão restauradas para serem preenchidas com o som do aprendizado e da descoberta. Dirigindo-me diretamente aos alunos, permitam-me citar o hino do nosso amado Rio Grande do Sul. Que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E a restauração dessa escola sirva de exemplo sobre o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos para o bem comum da nossa nação. Muito obrigado a todos e vida longa à Escola Municipal Santa Rita de Castro. Muito legal. Eu amei. Sério mesmo. Obrigado.